A gente volta pra falar do assunto do momento, sacadas de um prédio desabaram ontem em Balneário Camboriú e é pra lá, Balneário Camboriú, onde a gente vai ao vivo agora. O Pedro Mariano já está aqui posicionado, já estou vendo ele em frente ao edifício, inclusive. Pedro, obrigada pela participação, boa tarde pra você. Conta pra gente como é que tá o clima por aí. Boa tarde, Ju, boa tarde pra todo mundo que está acompanhando o Balanço Geral desta sexta-feira. Pois é, o que a gente consegue ver agora, Ju, é que a rua ainda está extremamente com os destroços aqui, com os escombros que caíram do prédio do edifício Paranavaí na tarde de ontem. Esse acidente aconteceu no fim da tarde de ontem, por volta das seis horas. A sacada que ficava lá no último andar, ela desabou, provocando um efeito dominó, levando à queda total de mais quatro sacadas. E o dano parcial da que estava no terceiro pavimento. A entrada principal do prédio também foi extremamente danificada. A gente consegue ver pelas imagens do Eric Borges que o todo da entrada principal está extremamente retorcido. A entrada principal, essa que foi interditada pela Defesa Civil, assim como os seis apartamentos envolvidos. A informação que a gente tem agora, Ju, é que dos seis apartamentos que foram danificados por este acidente, apenas dois estavam ocupados no momento. Mas a gente já adianta a informação que ninguém ficou ferido. A gente percebe também que toda a área aqui da rua João Francisco dos Santos, aqui no bairro dos Pioneiros, aqui no Pontal Norte de Balneário Camboriú, está extremamente isolada, foi isolada pelo Corpo de Bombeiros, que esteve aqui no fim da tarde de ontem, e também pela Defesa Civil. Corpo de Bombeiros que chegou aqui ao local porque havia a suspeita de explosão por vazamento de gás, Ju, mas essa hipótese foi descartada. Segundo o Corpo de Bombeiros, o edifício possuía uma unidade de botijão normal de cozinha em cada apartamento que foi danificado, mas esses botijões foram vistoriados e registrados e não apresentavam vazamentos ou qualquer risco de explosão. A gente vai dar mais detalhes sobre esta informação daqui a pouquinho, Ju, eu vou voltar contigo aí no estúdio, mas a informação do primeiro momento é esta. O cenário ainda é basicamente parecido com o que presenciamos ontem pelas imagens que foram divulgadas, pelo que você presenciou quando você esteve aqui hoje pela manhã, conversando com a Márcia Dutra no SC Anoar, você também preparou uma matéria que vai entrar hoje ainda no balanço geral, e daqui a pouquinho eu volto com outras informações. O síndico do prédio também já está por aqui, eu vou tentar conversar com ele, a princípio ele falou que não falaria com a nossa equipe, mas a gente vai tentar para obter mais informações. Eu também já obtive outras informações a respeito da vistoria da Defesa Civil, que esteve aqui ontem, já liberou o laudo e a gente vai conversar sobre isso daqui a pouco, Ju, é contigo. Então daqui a pouquinho, né, Pedro, você volta para atualizar as informações, a nossa equipe direto lá do local onde aconteceu esse acidente, com as imagens agora do Eric também, né, que está ao vivo nesse momento mostrando. Agora até o clima ali parece mais calmo, pouca gente, mas pela manhã, Pedro, pela manhã, muita gente tumultuando ali exatamente para saber o que aconteceu, porque essa imagem é muito impactante, esse prédio fica bem ali no Pontal Norte, próximo da Roda Gigante, né, então realmente chamou muito a atenção e claro que a gente vai querer atualizar daqui a pouquinho as informações. Eu conversei também com algumas testemunhas, moradores do prédio, e daqui a pouquinho a gente traz todas essas informações completas aqui no BG.